É uma equipa que deste campeonato, seja em casa e fora, na primeira e na segunda fase ainda não conseguimos vencer. Vamos assistir a mais um grande jogo desta Liga de Bolação, com uma equipa que gosta de jogar bem, que tem boa formação, com bons jogadores, uma equipa que também tem um processo ofensivo muito bem consolidado, gosta de construir por trás, atraído, para depois ligar. Vamos ter um grande jogo e de certeza absoluta com um bom espetáculo, mais um da Liga de Bolação e com o Rio Abo a entrar em campo ciente daquilo que tem que fazer, com uma ambição enorme e a discutir cada segundo, cada palmo com uma atitude, uma garra imensa, porque o objetivo são os três pontos, está bem definido, temos um compromisso muito grande entre nós, sabemos para onde é que vamos e estamos muito conscientes daquilo que queremos e num jogo difícil, mas acima de tudo muito consciente dos passos que estamos a dar e vamos ter um Rio Abo à sua imagem, muito competitivo, muito agressivo, a querer disputar cada lance como fosse o último e trazer os três pontos para a Vila de Gordo. Primeiro não deixar o Braga sentir-se confortável com bola e depois em momentos de sem bola sermos mais agressivos que o que temos sido. E o Braga quando joga connosco, uma das características que nós temos observado é uma equipa que mete muita agressividade no relante positivo, uma agressividade positiva, muita intensidade, muito a ter a-nos tempo e espaço para decidirmos, temos que ser muito mais rápidos a decidir, temos que saber o que contamos e depois temos que finalizar, acima de tudo, porque nós criámos e não temos sido felizes quanto ao Braga, mas na sexta-feira de manhã vamos ser felizes, é absoluto. E nós sabemos que, eu tenho dito já há muitos meses, que íamos ter campeonato até ao último jogo, é uma liga muito competitiva, toda a gente pode ganhar, a toda a gente, sabemos que este impacto do Aves Estoril foi importante porque permite-nos entrar num ponto e fundamentalmente a dependermos só de nós, mas, como eu disse, nós estamos muito conscientes e muito focados no nosso processo, não estamos focados no que os outros fazem, aquilo que eu tenho dito, nós só estamos importados naquilo que nós controlamos, é uma coisa que a gente controla, que é a nossa atitude, o nosso jogo, o nosso treino, o nosso processo, a nossa ideia, isso a gente depende de nós. O que o Aves vai fazer e o que as outras equipas já não dependem de nós, portanto, muito focados, é importante que as outras equipas também percam pontos, mas nós temos que vencer os nossos jogos, temos que estar muito focados naquilo que vamos fazer em Braga, porque não adianta nada se nós lá em Braga não fomos competentes.